O preto e branco ganhou os tons do colorido. A caixa preta que revolucionou o mundo ficou mais plana, mais nítida e ganhou os contornos da modernidade. As soluções tecnológicas avançaram a estágios antes inimagináveis. O tubo de imagem e seus componentes mudaram a forma de pensar das recentes gerações, ou elas mudaram a maneira de se fazer televisão. Mas essa magia levada aos telespectadores diariamente só foi possível à custa de muito esforço e ousadia. Somente uma torre de 120 metros de altura poderia garantir a eficiência do mais moderno sistema irradiante da região. Sair de um chuviscado para uma transmissão de melhor qualidade é a maior prova do compromisso com o telespectador exigente. E antenado com os avanços de um ambiente tecnológico que está em constante transformação. O Matic, VHS e Betacan ficaram para trás. As imagens que você vai receber a partir de agora são assim. As transmissões de grandes eventos culturais e esportivos também ganharam mais destaque e qualidade ao longo dos anos. E não foram somente as imagens que passaram por transformações. Por aqui todos os departamentos estão de cara nova. E isso também garante maior qualidade aos programas da TV Acrítica. Alçamos voos mais altos para colocar no ar a informação precisa e inédita. Com o apoio do RCCOP. O único a fazer cobertura jornalística no Amazonas. Em terra, a frota foi renovada para dar mais agilidade e o suporte necessário no desempenho da atividade profissional. A rede Caldeiraro de comunicação vive um novo momento. Está começando uma nova era. Com uma estrutura ultramoderna e um sistema totalmente digital, conseguimos levar aos lares amazonenses a melhor qualidade de imagem possível. Para a TV Acrítica, o futuro já chegou. Hoje, plantamos mais uma semente e reafirmamos o compromisso de andarmos sempre de mãos dadas com o povo.